Música 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 A noite era um prato ao céu e um sol Música Veste um pijama do céu Violento mas fiel Sempre enrojar-se a teus pés Meu amor é como é Minha cabeça de vento Deixa lá ser-se o vento Minha cabeça de vento Deixa lá ser-se o vento Minha cabeça de vento Deixa lá ser-se o vento Obrigada Obrigada